Ó Salvador que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser para a glória de Deus Ó Redentor que abriste a porta Do santuário eterno de Deus Dá ao teu servo a paz que conforta Que prometeste a todos os teus Filho de Deus, tu venceste a morte E vivo estás para sempre, Senhor De ti espero também esta sorte Ressuscitar para o reino de amor No transcorrer desta minha existência Quero honrar-te, ó meu Redentor Quero um dia estar na presença Do grande Deus e fiel Criador Do grande Deus e fiel Criador